Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Escorpião Amor Ô escorpião, festinhas com parentes ou amigos mais íntimos reservam surpresas para o seu coração, hein? Já a partir do dia 19, pode pintar risco de se deixar levar pelas primeiras impressões e acabar caindo do cavalo. Explore sua intuição e ligue as suas antenas para evitar decepções. Na união, não vai faltar romantismo com quem ama. Mudanças estão a caminho e objetivos, né? Que você tem com o seu bem, com a sua pessoa amada, podem ser alcançados. O clima vai ficar mais movimentado na segunda quinzena e vitórias estão previstas. Família e amigos Olha aí, escorpião, você não terá dificuldade nenhuma para realizar algumas mudanças. Aproveite para fazer uma limpa em suas coisas, né? E doar aquilo que você não vem usando mais. Pode receber visita de familiares ou de amigos distantes. Trabalho e dinheiro As experiências que você acumula serão importantes para o seu progresso agora, viu, escorpião? Foque no que sabe, mas também procure se atualizar, né? Através de cursos, troca de ideias, leituras, etc e tal. Pode aprender muito com gente que sempre está pertinho de você. Porém, convém segurar os gastos, hein? Contém a impulsividade na hora de gastar. Busca uma vaga no mercado de trabalho? Dica de pessoa do seu círculo de amizades pode ajudar a arranjar uma boa colocação. Valeu? E aí, gostou? Então, não se esqueça do seu amigo, da sua amiga, do WhatsApp, né? E mande para ele a previsão de escorpião, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho!